Comecei a pintar ao sabor da mão, e veio o naif. Eu sempre fui dada às artes, e aprendi e estive nas Belas Artes só dois anos, mas chegou. E depois comecei a achar que estava a pintar uma pintura que toda a gente fazia. E sem querer, quase, comecei a pintar ao sabor da mão. E veio o naif, que é uma pintura sem perspectiva, e é uma pintura imaginada pela própria pessoa que a faz. Quer dizer, não é copiada de coisa nenhuma. É a nossa cabeça que dita... Eu, em geral, parto de uma coisa concreta, como pode ver nos quadros todos, tem um aspecto concreto, como é esta da Libra e a Barata. Daí faço a história. A história é o meu belo prazer. Não quer dizer que seja história com tradição, mas é uma história que eu invento. E pronto, quer dizer, dá-me um gozo extraordinário. Eu acho que uma das coisas que faz com que eu não me sinta envelhecer por dentro, como estou por fora, que é o que eu sinto quando pinto. Todas as pessoas que tenham interesse por pintura, que venham ver uma pintura que não é muito divulgada. Porque a pintura naif não é muito divulgada.